A quinta-feira tem sol em Cachoeira do Sul e poucas nuvens. Após a entrada de uma frente fria no estado, a temperatura não sobe muito em Cachoeira. Temperatura mínima hoje ficou em 20 graus e a máxima pode passar dos 29. Na sexta-feira o tempo segue firme em Cachoeira do Sul com temperatura amena ao amanhecer e não chove. Mínima 18 graus e máxima 29. Sábado fica agradável cedinho, mas o dia marca o início de uma nova escalada das temperaturas. Temperatura mínima 18 graus e máxima já em 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. A frente fria que trouxe chuva para alguns pontos do Rio Grande do Sul e ajudou a diminuir o calorão, agora se afasta e o tempo vai ficando mais firme. Nesta quinta-feira ainda deve chover em alguns pontos do norte e do leste do estado. Nas outras áreas o tempo fica firme e com poucas nuvens. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a temperatura máxima é de 34. No norte do estado, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Em Porto Alegre, no sul do estado, 24 graus. Tchau, tchau.